Antes de mais, dar as boas-vindas àqueles a quem não tive a oportunidade de cumprimentar. É a primeira vez que estou aqui na Igreja, desde o último confinamento, com pessoas novamente. É um prazer poder ouvir cantarmos os hinos, não ser só pelas gravações. É sem dúvida diferente. Quando fui chamado para fazer a mensagem desta manhã, pude notar que o dia de ontem, dia 23 de Abril, é o dia mundial do livro. E por isso, hoje decidi querer falar-vos de o livro, o melhor best-seller do mundo. Um livro que a nós, como cristãos, é muito importante. Naturalmente estou a falar da Bíblia. Há não tão pouco tempo atrás, no mês passado, O mês de Março é, anualmente, o mês para as sociedades bíblicas, como o mês especial da Bíblia. Como adventistas, durante muito tempo, fomos chamados com o povo do livro, pelo relacionamento que tínhamos tão estreito com este livro. Desde pequeno, cresci rodeado de livros, pela biblioteca do meu pai, do meu avô, também porque, todos os dias à noite, talvez no início, para me deixarem ficar acordado um bocadinho mais tarde, tinha a hipótese de ler durante 30 minutos, depois de ir para a cama. Primeiro, a minha mãe lia-me umas histórias, depois folheava alguns livros, e depois comecei a ler sozinho. Em casa, também, tenho uma coleção com imensas Bíblias. Mas isto tudo, nada nos faz melhores cristãos. Ter uma coleção de Bíblias apenas nos faz colecionadores de Bíblias. Alguém que tem uma data de livros numa estante. Aquilo que interessa é o nosso relacionamento com o livro, a quantidade de vezes que o abrimos, que o lemos e que o estudamos verdadeiramente. A palavra Bíblia vem de um vocábulo grego, tom biblion, que significa rolo ou livro. Esta palavra tem origem numa cidade antiga, chamada Bíblos, localizada no que hoje é o Líbano. Esta cidade, Bíblos, era o fornecedor por excelência do papiro egípcio de melhor qualidade. E, portanto, como resultado da cidade que produzia o melhor papel da altura, os melhores rolos de papiro, o nome da cidade acabou por ser dado também ao próprio livro, ao próprio rolo. Um bocadinho como hoje, quando dizemos a palavra post-it, todos sabemos que estamos a falar de um quadradinho de papel, normalmente amarelo, com um bocadinho de cola, quando na realidade trata-se de uma marca e não do produto em si. Contudo, a palavra Bíblia, no grego, é uma palavra plural, que quer dizer rolos ou livros. Hoje em dia falamos muitas vezes na Bíblia como um livro, e às vezes esquecemos-nos que na realidade é um conjunto de livros, quase uma biblioteca. A Bíblia tem textos de os mais variadas origens, textos jurídicos, textos históricos, poesia, filosofia, até música, algumas cartas pessoais, algumas biografias, genealogias, profecias, entre tantas outras histórias e textos. Os que as escreveram também são pessoas diversas, alguns com funções importantes, alguns pastores de gado, reis, agricultores, sacerdotes, poetas, escrivas, profetas, pescadores de... intelectuais, cobradores de impostos, jovens, velhos, médicos. É extraordinário como este conjunto de textos que quase 15 séculos os separam, conseguem escrever estas pessoas uma biblioteca que é tão coesa e que está relacionada toda entre ela. Uma biblioteca que passa a ser conhecida como a palavra de Deus dada aos homens. Antes de começarmos o estudo mais aprofundado, gostaria de vos convidar a observarmos alguns dados sobre a Bíblia e a sociedade portuguesa. No último estudo feito pela Sociedade Bíblica Portuguesa, eles chegaram a algumas conclusões. Que os portugueses compram mais livros pessoais do que técnicos, embora leiam mais os livros técnicos. Quase toda a população portuguesa conhece e diz que a Bíblia lhes diz alguma coisa. A leitura deste livro, a Bíblia, é essencialmente introduzida por motivos de formação, de educação, académicos, mas raramente por uma busca espiritual. A Bíblia está associada como um livro best-seller de importância histórica para alguns, sagrado e de inspiração divina. A maioria das pessoas prefere uma Bíblia em edição em papel integral e com uma capa tradicional. Destes inquiridos, 10% dizem-se ateus ou agnósticos e destes, 9% dizem que não conhecem o livro e desses 10%, 6% dizem que não querem nada ter a ver com esse livro. Não têm intenção nenhuma de alguma vez o abrir ou sequer de aceitarem uma oferta de o ter. De destacar que protestantes, evangélicos, testemunhas de Jeová representam 2,3% da sociedade portuguesa. Contudo, são aqueles que têm a maior porcentagem de leitura da Bíblia. 100% dizem ter uma Bíblia em sua casa e 93% dizem ter um estudo relativamente regular deste livro. Estes dados mostram que apesar de tudo a Bíblia não está de boa saúde. Mesmo se por ano são impressas 100 milhões de Bíblias anualmente, se a cada hora são vendidas ou oferecidas 11.415 Bíblias, o que quer dizer que em um minuto são oferecidas 190 Bíblias ou compradas a cada segundo faz um valor de 3 Bíblias. este livro está traduzido na sua integralidade em 347 línguas e em partes em mais de 2123 línguas ou dialetos. Embora isto, a Bíblia por vezes é esquecida e não é tantas vezes aberta quanto era desejável. Portugal, um país tradicionalmente religioso, 71% dos portugueses diz conhecer a Bíblia, 10% diz que não quer conhecer nem quer ouvir falar dela e 17% dos portugueses nunca ouviram um único texto da Sagrada Escritura. Isto deve realmente fazer-nos refletir sobre o nosso relacionamento e o nosso contínuo e verdadeiro estudo da Bíblia. Para refletirmos sobre este estudo, convido a que possamos abrir as vossas Bíblias num dos raros textos da Bíblia onde ela apresenta-se a si própria do ponto de vista do leitor. Estou a falar de Atos capítulo 8 versículos 26 a 40. Atos 8 26 a 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo Levanta-te e vai para a banda do sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza que está deserta. E levantou-se e foi e eis que um homem etíope eunuco mordou-me o mor de Candace rainha dos egípcios dos etíopes o qual era superintendente de todos os seus tesouros tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías e disse o espírito a Filipe chega-te ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse entendes tu o que lês? Ele lhe disse como poderei eu entender se ninguém me ensinar? E rogou então a Filipe que subisse com ele e que se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matador e como está mudo o cordeiro diante do que o tesquia assim não abriu a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento de quem contará a sua geração porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe diz-lhe rogo-te de quem diz isto o profeta de si mesmo ou de outro? Então Filipe abrindo a sua boca e começando nestas escrituras de anunção Jesus indo eles a caminho chegaram-se ao pé de alguma água e disse o eunuco eis aqui alguma água o que impede que seja batizado. E disse Filipe é lícito se crês de todo o teu coração e respondendo ele disse creio que Jesus é o filho de Deus e mandou para o carro e desceram ambos às águas tanto Filipe como o eunuco e o batizou. E quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não mais viu o eunuco e jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se assomia aos outros e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Nesta história temos duas personagens principais talvez havia mais alguém ali à volta o condutor do carro eventualmente mas o texto fala-nos do Eutíope um leitor e fala-nos de Filipe. Desconcentrar primeiro no Eutíope este homem tinha feito 2.500 quilómetros do seu país natal para ir até Jerusalém e agora encontrava-se com mais 2.500 pela frente para regressar ao seu destino. Pessoalmente é uma viagem uma viagem com estes quilómetros costumo fazer quase uma vez por ano até França não chegam a ser estes todos e digo-vos é cansativo e vou num carro com ar-condicionado ou com aquecimento confortável a uma velocidade razoável aqui o Eutíope ia num carro a cavalo com pó com os perigos que a estrada podia ter não tinha bombas de gasolina a cada 100 quilómetros para poder parar ou beber água ou qualquer coisa era sem dúvida uma viagem exaustiva uma viagem grande desafiante e ele não foi sequer para uma festa não foi para a Páscoa não foi para nenhuma outra festa judia foi simplesmente adorar como nós hoje de manhã viemos aqui este sábado esta igreja de manhã era preciso realmente muita força de vontade este Eutíope era naturalmente estrangeiro e como sabemos a religião judaica não era assim não acolhia de braços abertos estrangeiros as portas estavam um bocadinho entreabertas tinha uma frinchazinha que talvez o deixassem espreitar lá para dentro mas era realmente necessário muita força de vontade e persistência encontrar talvez o sítio certo para que o pudessem aceitar apesar disto tudo este homem era um VIP um VIP profissionalmente falando era um alto funcionário do governo do seu país uma espécie de ministro das finanças da rainha de Candace com um grande orçamento para gerir não havia computadores não havia inventários informáticos era tudo feito à mão de cabeça sem calculadoras tinha que ser era um homem com uma cultura com uma inteligência assumimos acima acima da média apesar de ser um VIP era um excluído um excluído pela sua fisionomia física por ser um eunuco no judaísmo ele poderia assistir às festas todas poderia estudar poderia escrever-se na yeshiva mas nunca seria aceito verdadeiramente como judeu por isso não é fácil tinha que ser um homem realmente com muita vontade para querer fazer estes quilómetros de todos para se juntar a um povo para querer pertencer a um grupo de pessoas que lhe diz claramente tu não és aqui bem-vindo tu até podes vir até podes estar um pouco conosco se calhar até eles apreciariam alguns dos comentários que ele fazia estamos a falar de alguém claramente inteligente mas nunca serás um de nós por outro lado era alguém interessado interessado porque vemos que ele vai de volta para casa e leva consigo um rolo um rolo da sagrada escritura hoje em dia temos a oportunidade e a facilidade de ter um livro uma bíblia em cada uma das nossas casas ou até várias naquele tempo não era fácil naquele tempo a bíblia como vimos era escrita em rolos em pergaminhos demorava tempo era escrito à mão com montes de regras para que o texto não fosse alterado o que fazia com que o processo ainda era mais moroso tinha um custo elevado e não estava acessível em qualquer lado não havia livrarias em qualquer esquina que se pudesse arranjar uma bíblia no entanto este etio arranjou a forma de ter acesso a este livro por outro lado era um leitor relativamente inteligente e informado ele não comprou um texto qualquer da escritura se ele tivesse talvez comprado o livro de crónicas ou das genealogias seria um pouco mais difícil para Filipe lhe explicar quem era verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo embora isso embora ser um homem inteligente um homem importante era um homem humilde um leitor humilde que conseguia compreender que aquilo que estava a ler não estava tudo ao seu alcance queria saber mais e precisava de alguém que o ajudasse é um leitor que age é um leitor que não se contenta por ler por ler ler e avançar não é um leitor que quer ler e quer compreender mais quer estudar o assunto não basta apenas ler o livro e ler as palavras que estão escritas ele quer saber entre as entrelinhas o que é que se está ali a falar quer descobrir o que é verdadeiro o que é falso este tipo de leitor é um leitor que quando lê a Bíblia sofre uma transformação verdadeira no seu coração por outro lado é um leitor engraçado que paradoxal quase um leitor que por um lado é forte mas por outro lado é frágil um leitor rico um leitor importante mas um leitor também que é pobre que é excluído na nossa sociedade em que vivemos as pessoas à nossa volta também encontramos personagens assim pessoas sem trabalho excluídas por esse motivo sem documentos pessoas excluídas por terem conhecimentos ou culturas muito diferentes da nossa onde é que eles se encontram será que lhes damos um lugar convidativo ou fazemos como a religião judaica fazia a este eutíope será que aceitaríamos de servirmos como guias do estudo da bíblia para estas pessoas como igreja será que podemos sacrificar os extremos e contentar-nos com apenas o meio e aqueles que são parecidos com nós a segunda personagem desta história é filipe filipe era um dos sete diáconos escolhidos para auxiliar os apóstolos basicamente nas tarefas mais materiais essencialmente servir à mesa visitar outros acudir àqueles que tinham mais necessidades filipe era escolhido para servir ele estava imaginemos nós na sua casa em Jerusalém e recebe um chamado do senhor e o senhor não lhe diz olha filipe tenho uma mensagem importante para ti um serviço urgente preciso que venhas agora filipe diz não eu agora estou a acabar de cozinhar estou ocupado não filipe diz eu estou pronto eu vou onde for preciso eu vou agora o pedido que Deus lhe faz é estranho ele diz-lhe segue para o caminho deserto hoje em dia se calhar seria a mesma coisa de dizer em vez de ir para a Luísa Toddy para fazer para falar com as pessoas não o anjo diria lhe vai para o meio da serra de São Luís onde não há ninguém mas filipe vai vai com a certeza de que Deus sabe o que é o que é melhor filipe vai e encontra um carro e então o anjo lhe disse a junta-te do carro talvez tenha passado despercebido mas os mais atentos certamente perceberam o carro não parou para filipe o carro estava a andar filipe teve que correr teve que investir de si não foi a andar foi a correr e filipe chega ao pé daquele homem e ouve o texto que o homem está a ler e diz-lhe compreendes tu o que estás a ler filipe também tem esta vontade de explicar de ler mais do que o que está apenas escrito pelas letras e pelas palavras buscar o sentido verdadeiro daquilo que se está a ler e por sua vez buscar até o próprio autor o próprio autor do texto do texto sagrado aqui passa a mensagem clara de que para compreendermos um texto um texto tão complexo às vezes como a bíblia é necessário termos às vezes um guia este etíope não era sem dúvida uma pessoa imbecil alguém conhecedora ainda assim ele próprio sentiu a necessidade de compreender mais hoje em dia é engraçado é paradoxal defendemos as liberdades a liberdade de termos cada um de nós uma bíblia em casa e é importantíssimo mas se calhar hoje em dia lemos a bíblia mais como um ato individual do que um ato público os nossos pioneiros sem dúvida que estudavam juntos partilhavam ideias sobre aquilo que estavam a descobrir acerca das verdades bíblicas hoje se formos visitar a biblioteca de James White e Ellen White podemos ver que tinham uma biblioteca vasta para uma pessoa daquela época e uma pessoa com as posses deles eles estudavam tinham que investir tempo não bastava apenas ler o próprio judaísmo hoje em dia e antigamente também estudavam em conjunto estudam em conjunto a leitura a leitura da bíblia é necessário realmente guias para percebermos este texto e está previsto no próprio novo testamento convida que possamos abrir as escrituras em Efésios 4 11 a 14 Efésios 4 11 a 14 e mesmo ele e ele mesmo deu uns para os apóstolos um para as profetas um para evangelistas outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do filho de Deus a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento que doutrina pelo engano dos homens com astúcia que enganam fraudulentemente isto parece até um pouco elitista diz aqui que não é para qualquer um que não é por guias autoproclamados que vemos se calhar pela internet ou que aparecem por aí é claro neste texto de que há um ministério específico do ensino da palavra da palavra de Deus a igreja adventista tem várias ferramentas para isto temos várias instituições de ensino e formação ao longo de todo o mundo e a missão destas instituições é essa mesmo dar a luz formar estes guias e desbravadores da escritura nós também temos ao nosso alcance o trimensário da escola sabatina que a cada semana nos dá um pouco mais de luz sobre partes deste livro tão rico esta missão naturalmente de explicar a bíblia aos outros não se resume apenas aos pastores e aos que estudam pode ser estendida a cada um de nós será que como igreja como pessoas individualmente queremos nós correr atrás dos etíopes que estão à nossa volta para lhes explicar a bíblia Filipe era o servo que iluminou o caminho daquele etíope para Cristo que transformou um texto escuro um texto vago se calhar para quem não estava mais atento ou inteirado do assunto transformou esse texto num caminho num caminho que leva a Jesus Cristo todo este texto esta história vai um pouco no domínio do milagre temos o anjo do Senhor que chama Filipe uma estrada deserta no meio do nada o espírito que fala a Filipe e o espírito por sua vez depois tira Filipe daquele contexto embora talvez o milagre não possa acontecer desta maneira ainda hoje podemos reproduzir este milagre de compreender e de ensinar aos outros a palavra da escritura como igreja não devemos nós então transformarmos e sermos cada um guias para os etíopes que estão à nossa volta sonho que um dia todos os eunucos e os eutipos que estão na nossa época não fiquem sem alguém que lhes mostre quem é o cume quem é o autor e a pessoa de quem esta Bíblia fala que é o Senhor Jesus Cristo o nosso Salvador